No meu peito pai, no meu peito Ih, chiquete Jogo 20 Em geral, falou pra cima Energia, energia Agora é a segunda fase Vocês tem que gritar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Quanto mais baixo eu falar Mais alto cês vão cantar A céu vai morrer Vai morrer ou vai matar Vão, vão, vão no cantar Cê é mais cara Vou, 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 vou Vão ter em três Em mais de três Dois, um Em mais de cinco Conquitor amor na cultura igual às batalhas de 2016 Porque nem fala gritar mas você só suzura a burrice pro seis, porque você não faz nada, porque você sabe quanto que é freguês, quando eu chego na noite é cama o que eu ir na cesta de três, porque eu amo esse dia, é o dia que eu mato inimigos, você sabe que eu tô na correria, pra tua rima eu não vou dar ouvido, porque mano como no Jambana te enfrenta hoje e é tempo perdido, sua opinião tá parecendo o meu telefone, pois hoje eu nem ligo, então mano eu vou te eliminar, porque cê sabe são 30 segundos, só que esse tempo de rima é pouco pro cara que quer mudar todo o mundo, e eu começo mudando a batalha, e eu começo mudando sua mente, então quero ver se sua resposta com o meu ataque é o suficiente, muito mais do que o suficiente ela é pra frente, por isso mesmo que eu faço o verso, eu tô perverso contraponente, isso daqui não é legião urbana, eu não puxei o gatilho, mas a minha rima emana e mudou uma geração entre pais e filhos, você é um tubarão, tá tudo bem, então tá normal, por isso que agora eu te mato e garanto minha vaga pra semifinal, agora meu mano, cê não vai ver o final, já que cê é o tubarão da baixada, cê perde, então toma seu vento lá no litoral. Forte abraço cabaço, cê falou de mim, mas só que cê é burro, cê falou sobre a minha burrice que tá no sussurro, eu posso até tá sussurrando, mas eu acho que você não viu o meu sussurro trouxa, é a coisa mais inteligente que o tuba ouviu. Bate palma, minha família, já ouviu o Routes que me lhe é inspirante. Jurados, três, dois, um, dois votos, tubarão, tubarão a zero, nada tá perdido, que a camera não começa, e tudo que vai, eu sei o que foi, cê é pilantra, aluado, nada está perdido, pai. Vem! 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 Só pode falar que a mavela tenha venção quando o geral estiver no mesmo patamar. Vem! 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 seriously Come in! Vem! ilk&v陳ieleyovr Então vou rima com vontade pra frase, vou dar sentido Cê falou pra mim que isso ia ser um tempo perdido Mas eu vou me esforçar no ataque, seu arrombado Porque cada rima é um tempo recuperado Pode chamar a sua legião urbana Depois que eu te matar, vou por rimas da semana Porque esse cara pra mim é chacota Chamo Eduardo e Mônica pra consolarem sua derrota Tá entendendo? Esse é o baile Se o Renato fala russo, eu falo a língua do freestyle Sabe por quê? Meu mano, eu só vai da favela Sem ideia de russo, pois russo era minha canela Mas só queria a pista na creme, muito menos crime Mas só que eu rimo e você não veste a camisa do meu time Mas eu que sou um artilheiro Eu tô acostumado com o calor de 40 graus Vamos pra plateia Escolhe um e vota, família Escolhe um e vota, é certo? Por hora de rima Barulho Quem gostou das rimas do Tubarão? Diferentemente, barulho Quem gostou das rimas do Yongui? Tubarão passando pra próxima fase Barulho e barulho pro Yongui